Duas jovens empresárias que já despontaram no ramo de arquitetura em Campinas e região. Confira agora a história da Isabelle e da Flávia. Elas são jovens, porém experientes. Empresárias no ramo da arquitetura, Isabelle e Flávia se conheceram trabalhando juntas e somaram a vontade de iniciar o próprio negócio. Nós trabalhamos juntas no escritório de arquitetura e quando eu saí de lá eu tive a ideia, tanto eu quanto ela já conversávamos sobre isso, mas eu tive a ideia de montar um escritório meu. No dia que eu liguei para ela falando que eu tinha saído, ela, vamos nos juntar e em frente. E daí foi onde tudo se enunciou, na verdade. Especialistas em design de interiores e tendo estudado na Itália, as arquitetas desenvolvem um trabalho de excelência na criação de projetos de arquitetura, design de interiores e gerenciamento de obras. Para Isabelle, o mais importante é dar todo o suporte no atendimento. O principal diferencial, com certeza, é atender o cliente com todo carinho, toda dedicação possível. Nós costumamos dizer que nós nos tornamos amigas dos nossos clientes, porque a gente faz isso com a maior dedicação. Decora 10. Essa é uma proposta que vem tendo sucesso pelo diferencial. Nela as arquitetas atendem a todos os públicos a um preço que cabe no bolso e entregam o projeto em até 10 dias. Qualquer pessoa, hoje em dia, tendo as diretrizes corretas por trás profissionais como nós, que possamos direcioná-los, dá para fazer isso com certeza para todos. Todo mundo tem direito a ter uma casa, um apartamento lindíssimo. As metas a curto e longo prazo são muitas. E as empresárias mostram que tem determinação para realizá-las. Com certeza aumentar o escritório, formar uma equipe de arquitetos, assim, eu e ela, né, as proprietárias, mas uma equipe grande para nos ajudar aí com os nossos projetos. E fazer tudo com muito carinho, tratar as pessoas com muito respeito e assim, com certeza, vai longe, não tem dúvida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho